Conversa com o Judiciário. Uma produção da revista Justiça e Cidadania. Apresentação, Thiago Salles. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa com o Judiciário. O tema de hoje é sobre violência doméstica. Uma em cada quatro mulheres em todo o Brasil foi vítima de violência doméstica desde que a pandemia teve início em março de 2020. Os dados são do Instituto Datafolha para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para falar sobre os diversos aspectos da violência doméstica, o podcast convida a promotora de justiça, a doutora Gabriela Mansur, especialista em defesa e promoção dos direitos da mulher e também em violência doméstica, fundadora e presidente do Instituto Justiça de Saia, além de muitas outras iniciativas nas quais se destaca na defesa dos direitos da mulher. Também conosco a delegada de polícia do Estado de São Paulo, doutora Raquel Kalinati, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. A entrevistada é mestre em filosofia e especialista em direito de polícia judiciária e em processo penal também, além de autora de diversas obras. E agora eu passo a palavra ao nosso maestro do podcast, o ministro Luiz Felipe Salomão, que, entre tantos afazeres, ainda é o nosso presidente do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania. Ministro, com a palavra. Obrigado, Tiago. Quero cumprimentar e agradecer muito a participação, tanto da doutora Gabriela como da doutora Raquel, especialistas nesse tema. Eu acho que, quanto mais nós falarmos sobre ele, esclarecermos, trazermos transparência, colocarmos luz nessa questão, é muito bom, especialmente no momento que estamos vivendo, porque, com a pandemia, a questão se agravou muito. Então, eu creio que nós estaremos aqui fazendo uma iniciativa muito relevante e um dos podcasts, como eu disse aqui, dos mais importantes que nós já tivemos aqui. Nessa conversa informal, nessa conversa bem tranquila que nós vamos ter, eu queria começar com a doutora Gabriela, perguntando a ela quais os motivos, como é que se desenvolve a violência doméstica, e eu queria que ela falasse um pouquinho dessa experiência toda que ela vem desenvolvendo aqui, dessas várias entidades e desses vários movimentos em defesa da mulher. Isso é muito interessante. Pode falar um pouquinho sobre isso, doutora Gabriela? Claro, ministro Salomão. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra para mim participar de um evento com o senhor e falar sobre esse tema tão importante. Quero parabenizar a cidadania e justiça por essa iniciativa e, como o senhor bem disse, trazer esse tema sempre à discussão e dar visibilidade às questões que envolvem a violência contra a mulher no Brasil, uma vez que a cada três mulheres uma sofre algum tipo de violência. E eu, atuando já há quase 19 anos no combate à violência contra a mulher, na linha de frente, nas promotorias de justiça, nos órgãos de execução, eu percebo que, hoje em dia, 60% dos processos criminais versam sobre violência contra a mulher. Muito bom abordar esse tema para que nós possamos mostrar para a sociedade brasileira, homens e mulheres, o papel do Poder Judiciário, de todo o sistema de justiça, do Ministério Público, da Polícia Civil, no combate à violência contra a mulher. E qual é o cenário atual? A excelência me perguntou sobre como se dá a violência doméstica, o que acontece. Infelizmente, nós ainda estamos numa relação de desigualdade entre homens e mulheres, quando, muitas vezes, alguns homens se veem como donos, proprietários, numa relação de poder, de submissão, de posse para as mulheres. E, muitas vezes, quando elas reagem a essa situação, elas acabam sofrendo agressões físicas, ofensas à sua honra, à sua moral, muitas vezes, lesão à sua intimidade, à sua dignidade sexual, à sua questão patrimonial também, e à sua dignidade da pessoa humana. Esses crimes são muito graves, eles acabam destruindo a autoestima dessa mulher, acabam roubando a alma das mulheres que estão numa situação de violência. O que eu entendo necessário é sempre abrir espaço e as portas do sistema de justiça para que essas mulheres possam pedir ajuda, pedir apoio, e, muitas vezes, ter a proteção necessária para evitar que essas mulheres sejam as próximas vítimas de um feminicídio. Nós temos, a cada uma, uma hora e meia no Brasil, infelizmente, uma mulher que morre, que é assassinada pela condição do sexo feminino. E o Brasil se tornou o quinto país do mundo mais violento para as mulheres nascerem e viverem como mulheres, para desenvolverem todos os seus direitos. O que eu percebo, ministro e querida colega e delegada de polícia muito atuante, minha grande amiga, que acompanha muito o trabalho, eu percebo que nós estamos avançando, sim, que pese ainda o alto número de violência. E esse avanço se dá, muitas vezes, à voz que a mulher ganhou, ao eco que essas vozes fazem nas redes sociais, batendo nas portas da justiça e causando um clamor social que faz com que todos e todas nós, autoridades do sistema de justiça, olhemos com muito mais atenção e comprometimento no combate à violência contra a mulher, como antes, deixando de lado, muitas vezes, a nossa cultura, muitas vezes, os nossos entendimentos, aplicando a lei ao caso concreto, sem nenhum tipo de julgamento social, mas sim promovendo e fazendo justiça na proteção dessas mulheres. Por hora, ministro, são essas as minhas considerações iniciais. Obrigado, doutora Gabriela. Eu fiquei espantado com esses números, hein? Os números gritam por si. Nossa, o Brasil é o quinto no mundo. Puxa vida, é preocupante demais. Bem, doutora Raquel, essa questão, quais são, do ponto de vista policial, como que se verifica, quais são os primeiros sinais que a mulher percebe quando está sendo vítima de violência doméstica? E, além disso, que provas ela pode reunir a respeito desse assunto? E como que atua a polícia, nessa primeira abordagem, nesse primeiro contato? Como que é feito isso, na prática, no dia a dia? Ministro, mais uma vez, gostaria de parabenizá-lo pelo tema da live a ser abordado. Ministro e o STJ, que eu vejo que está muito atuante também, em temas específicos de violência contra a mulher. E eu gostaria também de prestar minha homenagem à doutora Gabriela Mansur, que, muito antes deste tema ser colocada em pauta, em voga, ela está aí atuante e combatendo a violência contra a mulher, realmente ali, nas fileiras, na promotoria. Então, ela tem toda a minha admiração. Ela é a minha inspiração, me inspiro nela diariamente nesta luta que só cria coro. O ciclo de violência contra a mulher é muito importante que a gente fale que ele não se inicia realmente com as violências mais drásticas, com violência de lesão corporal, até violências mais pontuais. Elas se iniciam com violências psicológicas, verbais, aquelas violências, a violência própria emocional, para depois evoluir para violências mais pontuais e drásticas e visíveis. Então, existe aquele ciclo que a gente fala da pessoa, da mulher, que vivencia um relacionamento abusivo barra criminoso, que é o início do relacionamento, todo relacionamento abusivo, ele se inicia como uma lua de mel, claro, porque nenhum agressor ele inicia um relacionamento espancando o objeto amado, supostamente. Depois dessa fase de lua de mel, vem aquela fase da tensão, em que a mulher, ela se sente amedrontada, angustiada, tensa em vivenciar aquele relacionamento. Qualquer coisa, qualquer atitude daquela mulher, ela teme ser um erro dela. Aí vem o grave problema, que depois desse relacionamento vem a tensão, depois dessa fase da tensão vem a explosão, e na fase da explosão realmente são os proferimentos de xingamentos, de agressões verbais, até as mais drásticas, infelizmente, que seria o feminicídio. A gente percebe que após a fase da explosão, aquele abusador, aquele criminoso, ele inicia novamente a tentar conquistar e reconquistar aquela vítima para que ela não saia daquele ciclo de relacionamento abusivo. Então, quando a gente percebe nas delegacias de polícia aquelas vítimas que se dirigem até lá, muitas vezes elas se colocam como culpadas ou até pior, elas se colocam como merecedoras das violências sofridas. Então, é muito difícil e é muito delicado quando a gente lida com esse tipo de crime, porque antes mesmo de fazermos parte do sistema de justiça criminal, sermos a primeira porte de entrada do sistema de justiça criminal, a gente sabe que a gente tem que lidar de uma forma muito delicada, psicologicamente falando com aquela vítima. Quantas vezes aquela vítima se dirige até a delegacia e se arrepende naquele momento e quer pagar a fiança, que muitas vezes agora os delegados de polícia não arbitram fiança nesses agressores. Então, existem situações em que as vítimas, elas precisam, além do amparo legal e do sistema de justiça criminal, elas precisam de um amparo social, psicológico, familiar e que ela tenha o rol ali de amigos e uma rede de proteção. E quando a gente evidencia que os crimes de violência são muito doméstica, são muito difíceis de serem comprovados, é claro, porque eles são praticados entre quatro paredes. Aquela frase de que o lugar mais perigoso para aquela mulher vítima de violência é a própria residência, é o próprio lar, essa frase é verdadeira. Muitas vezes, aquelas mulheres, elas não têm um conjunto probatório para que possa demonstrar a não ser aquelas agressões físicas e as marcas no corpo. Mas quando a mulher chega a receber marcas no corpo, claro, não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira agressão. Um outro dado também alarmante é que mundialmente nas associações e organizações que combatem a defesa, combatem a violência contra a mulher, existem estatísticas de que a mulher só toma coragem e iniciativa para denunciar os crimes depois da sétima agressão. e muitas vezes ela não chega à sétima agressão porque ela foi morta antes. É interessante e muito esclarecedor também. Doutora Gabriela, nessa sequência, quando vai a juízo, quais são as medidas que podem ser adotadas, como isso funciona no campo judicial? Perfeitamente, senhor ministro. Quando essa mulher faz um boletim de ocorrência, ou hoje em dia nós temos vários canais de denúncia à disposição dessa mulher, como o 180, os boletins de ocorrência online, projetos sociais que criaram canais específicos como o Projeto Justiceiras, que eu idealizei, mas que hoje nós contamos com 8 mil mulheres voluntárias nas mais diversas áreas, psicológica, jurídica, sócio-assistencial, de acolhimento e médica para o apoio que a própria doutora Raquel falou que é necessário e indispensável para que essa mulher consiga superar essa linha desde o início da denúncia até uma condenação e uma proteção efetiva do sistema de justiça. Toda vez que ela bate nas portas ou aciona qualquer canal de denúncia ou faz um boletim de ocorrência, é instaurado um inquérito policial para apuração dos fatos e encaminhado ao Ministério Público, que é o titular da ação penal na maioria dos casos de violência contra a mulher. E ele pode analisar esses fatos trazidos por intermédio do inquérito policial e pedir novas diligências, novas provas, se ele não estiver convencido dos fatos. ou ele pode arquivar percebendo que não há provas suficientes ou que não existiu fato criminoso ou que há alguma excludente de ilicitude em relação ao agressor, como, por exemplo, a morte dele a partir do momento que esse inquérito policial chegou ao Ministério Público, a prescrição dos fatos pelo decurso do prazo que retira o direito de ação, pela decadência também que a vítima não se manifestou no prazo de seis meses por algum motivo ou ele vai denunciar aquele agressor se convencido dos indícios de autoria e prova da materialidade e iniciar uma ação penal. Ele pode também, antes de requerer qualquer diligência ou arquivar ou oferecer uma denúncia formal, um processo criminal contra o autor dos fatos, pedir as medidas protetivas de urgência. Aliás, para mim, as medidas protetivas de urgência são o supra-sumo da lei Maria da Penha que completa 15 anos agora no dia 7 de agosto. São as medidas que protegem a mulher imediatamente e devem ser sim conferidas à mulher. Eu já vi várias decisões excelentes em que há uma preservação dos direitos do agressor previstos na Constituição pelo indeferimento das medidas protetivas. Ah, ele vai ter o seu direito à liberdade cerceada, não vai poder frequentar determinados lugares, mas e aquela mulher? E os direitos dela que devem ser preservados quando ela é vítima de violência e pede o apoio, a ajuda e a proteção do poder judiciário, do sistema de justiça? Se ela não tem essa proteção, ela fica presa dentro de casa. São os direitos dela que são violados e há necessidade dessa proteção. Então, o Ministério Público ou o juiz de ofício ou a própria autoridade policial requer essas medidas protetivas ao juiz que determina esses homens à subordinação dessas decisões judiciais e ao cumprimento dessas decisões. O Ministério Público também, as autoridades competentes e o próprio juiz de ofício podem encaminhar as mulheres para as políticas públicas que estão à disposição dessas vítimas no seu local de domicílio ou no local dos fatos. Por exemplo, projetos de apoio psicológico, jurídico, sócio-assistencial e médico para essas mulheres. Nós temos parceria, por exemplo, com dentistas que formam os Apolônias do Bem para restaurar muitas vezes a cada dentada dessas mulheres que foram vítimas e agredidas no seu rosto acabaram perdendo dentes ou tendo alguma lesão na sua boca. Nós também temos parceria com projetos que inserem essas mulheres no mercado de trabalho para que elas tenham uma autonomia financeira. 27,5% das mulheres, ministro, não têm autonomia financeira e não conseguem romper o ciclo da violência por dependerem economicamente dos seus parceiros. Nós também fazemos o encaminhamento dessas mulheres para capacitação profissional para que elas consigam ter uma chance de se profissionalizar e ter uma geração de renda. A escolaridade também é importante. A proteção dos filhos da violência que estão sob esse comportamento agressivo dos pais e acabam sendo vítimas diretas das violências, crescendo com baixa autoestima, sendo os próximos agressores, infelizmente, ou acabando tendo carências emocionais que os levam para os vícios de álcool e droga. É muito grave esse problema. Portanto, a mulher precisa denunciar para que ela seja inserida em todos esses projetos e em todo o aparato que o Poder Judiciário, o Ministério Público e todo o sistema de justiça oferece para essas vítimas. A proteção, a segurança, o encaminhamento para as políticas públicas, para as parcerias, para a autonomia financeira, para o apoio psicológico, apoio médico e também para o cuidado com os filhos da violência. E, ao final, se comprovados os fatos, a condenação do agressor em que pese a pequena quantidade de pena para esses crimes, que é um pleito que eu tenho também, do aumento das penas, nós temos um efeito intimidatório e pedagógico a todos os homens agressores de mulheres, infelizmente, no nosso país. Isso funciona, a Lei Maria da Penha é uma lei que está para a proteção das mulheres e que só tem a avançar com o comprometimento de todas as autoridades competentes da sociedade civil e da iniciativa privada. Eu ia pedir um pouco mais, mas acho que acabou que a doutora Gabriela foi explicitando um pouco esse belíssimo trabalho que ela desenvolve com tantas iniciativas de proteção. Muito interessante isso. Mas vou voltar aqui um pouco pelo lado policial, que a doutora Raquel é como presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo e também participando da entidade maior, os delegados de polícia do Brasil. fundamentalmente é a polícia que recebe o primeiro contato com esse tipo de vítima, de violência. E é também a partir dali que se desenvolvem as primeiras ações para depois ser encaminhado isso ao Poder Judiciário. quais as medidas que se pode adotar para prevenir, para não chegar a esse ponto? É no campo policial, é no campo do Judiciário? Quais as políticas públicas que são desenvolvidas nessa área preventiva? Excelência. É muito importante, antes de falarmos nas políticas públicas relacionadas à polícia judiciária, é muito importante falarmos em educação. claro que como bem disse a doutora Gabriela, a objetificação da mulher, a coisificação da mulher, em que a mulher é propriedade do homem e muitas vezes sob domínio constante, ela fica inserida naquele ciclo e muitas vezes nunca, claro, eu vou fazer uma ressalva, nunca a culpa é colocada ou parcelada para a vítima de violência ou qualquer outro crime. mas o que a gente fala é que muitas vezes a vítima nem percebe que está inserida nesse relacionamento abusivo e criminoso, justamente por ter sido já doutrinada em seu seio de família, de social, em que aquilo é normal. É a banalização daquele ciclo de violência doméstica em que muitas vezes a mulher não percebe, ela acha natural e normal ser violentada, ser agredida, ser julgada, ser dominada. Então, a gente precisava, e estamos caminhando em passos lentes, mas estamos, de fazer uma conscientização social na reestruturação da educação e da sociedade. Claro, se a gente vive numa sociedade historicamente predominantemente patriarcal e machista, tanto as vítimas de violência como nós mesmos estamos combatendo o machismo inerente que temos ao julgar certas atitudes, até mesmo quando nos colocamos como culpadas de agressões. Então, esse ciclo de mentalidade faz com que aquela violência se perpetue. E quando a gente fala também no âmbito policial, a gente viu que no início da pandemia, já prevendo que é muito claro que a gente percebeu entre 2019 e 2020 pelas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública no Estado de São Paulo, uma diminuição de denúncias, de boletins de ocorrência versando crimes de violência contra a mulher. A contrário do censo, a gente sabe que, claro que isso não ocorreu. Ao meu entender, e é muito precoce ainda a gente analisar, porque ainda estamos no final da pandemia, se Deus quiser, mas estamos, a gente pode ser que a gente tenha visto um grande número de aumento das cifras negras, justamente por uma das estratégias daquele agressor ser a vigilância constante daquela vítima. E aquela vítima em isolamento social, ela fica muito mais vulnerável e suscetiva a ser vigiada, até mesmo a acessar boletim de ocorrência de forma eletrônica ou até o telefone. Então, prevendo essa dificuldade da vítima de poder denunciar a Polícia Civil do Estado de São Paulo no início da pandemia, já em abril, possibilitou de forma pioneira o registro de violência contra a mulher através de boletins eletrônicos. Também respondendo a uma recomendação do próprio CNJ, em que falava ali as avaliações de risco e tem o formulário também no próprio site do CNJ. Então, foi um pequeno avanço, mas mesmo assim, ministro, a gente percebe que os números não estão elevados de BOs e registros em contrapartida, o número de feminicídios aumentou sim. Então, de forma precoce, a gente deduz que talvez as vítimas nem consigam denunciar e estão sendo mortas antes. Aqui no Estado de São Paulo. Nossa, que tragédia. Meu Deus, puxa vida, a gente precisa atuar rápido nesse tema. Olha, nessa parte preventiva, inclusive, raramente, ou quase nunca, ou nunca praticamente, porque a Lomano impede, eu não comento decisões da qual fui relator ou sou juiz há muitos anos, eu não comento. Mas teve um caso, um precedente que o STJ acabou chancelando, que foi unânime, eu fui relator, foi julgado na quarta turma, isso já há bastante tempo, eu acho que foi há seis ou sete anos atrás, mas que eu tenho visto que tem tido pouca utilização, que foi um precedente onde nós afirmamos, na quarta turma, que a lei Maria da Penha pode ser utilizada para as ações de natureza cível também, não apenas no campo penal, que é quando já, de alguma medida, em certa medida, ou em larga medida, já foi praticado um ilícito. No caso que nós julgamos, era uma questão muito interessante, porque foi uma senhora que era abusada pelos filhos, de um dos filhos, ela tinha doado todo o seu patrimônio, o marido faleceu e ela começou a receber violência desse filho e ela, no campo cível, ingressou com a demanda para afastá-lo da convivência dela e dos outros irmãos. O juiz de primeiro grau entendeu que não havia aplicação para essa seara e acabou que o STJ afirmou esse precedente importante no sentido de que a lei Maria da Penha se aplica também para as questões de natureza civil. Eu acho que essa também é uma medida que pode contribuir para a área preventiva quando se está adiante da possível violência ou abuso contra a mulher. Falando de feminicídio essa tragédia que se abate que teve um aumento muito grande pelo menos no estado de São Paulo como atua o Ministério Público doutora Gabriela como é que é o trabalho dos promotores porque a senhora pega o caso numa etapa acho que depois vai para o tribunal do júri como isso se desenvolve como a família pode atuar nessa tragédia contribuindo para o esclarecimento dela como isso funciona na prática? Bom a partir do momento que vai a competência deslocada para os promotores do tribunal do júri há toda uma preparação para a oitiva dessas dos familiares para a colaboração com as provas a serem produzidas em plenário para que elas também tenham segurança e tenham todo o amparo necessário para não só superação do ponto de vista emocional como também para estarem preparados para a questão do tribunal do júri e o grande motivo ministro Salomão é ainda a existência de teses de defesa que acabam culpando a vítima desqualificando as vítimas em plenário expondo a intimidade dessas mulheres que não estão mais lá para se defenderem e não há nenhum respeito nem a honra moral dessas mulheres e isso tudo muitas vezes é feito na frente dos familiares que acabam sofrendo muito mais do que já estão sofrendo com a perda daquela mulher da sua família pela condição porque era mulher e estava numa relação abusiva numa situação de extremo risco e violência tanto é que acabou sendo vítima de feminicídio eu já atuei em outras promotorias onde eu acumulava as funções de promotora criminal e também de promotora de júri de mortes de processos contra a vida dolosos crimes e dolosos contra a vida e eu já fiz excelência infelizmente júris como o caso que vossa excelência citou em que a mãe foi agredida pelos filhos pediu protetiva não queria processar os filhos esses crimes tem essa peculiaridade porque nós conhecemos o réu nós sabemos quem é o agressor e sempre há algum vínculo de intimidade de afeto de parentesco e isso dificulta essa mulher a processar e na cabeça dela é uma mãe que vai causar a prisão do filho e eu me recordo que nós insistimos muito para ela denunciar pedir proteção nós conseguimos todas as as medidas necessárias eu e a época a juíza doutora Patrícia que ficou uma grande amiga também e nós sentimos aquela sensação de dever cumprido e depois do término do processo dela da pena das medidas protetivas eu fui promovida para a cidade de Itabuão da Serra e recebi um telefonema da minha estagiária doutora Gabriela lembra da doutora Celeste lembro lógico infelizmente ela foi morta afacadas pelo réu aquela sensação de dever cumprido nunca pode ser sentida nos crimes de violência contra a mulher quando nós não conseguimos de fato fortalecer essa mulher em todas as frentes da sua vida e afastá-la daquele agressor que ainda pode voltar e cometer uma violência ainda mais grave então sempre há algo a ser feito e eu me recordo que eu comecei nesse processo com um xingamento como bem disse a doutora Raquel era um xingamento uma ofensa e uma agressão física depois um cárcere privado depois a questão patrimonial de ficar em posse da aposentadoria da dona Celeste e no fim eu acabei sendo responsável pelo júri da dona Celeste então eu como promotora fiz tudo que eu pude fazer mas eu não consegui salvar a mulher da violência foi por isso que eu passei a desenvolver projetos não só de fortalecimento da mulher me aproximei das autoridades policiais do poder judiciário do terceiro setor para não só encaminhar essas mulheres para as políticas públicas mas para mim a maior prevenção da violência contra a mulher que é os projetos de ressocialização dos agressores é encaminhar os homens na primeira violência no primeiro boletim de ocorrência para os grupos de ressocialização para que eles possam refletir em grupo se arrepender compreender a evolução dos direitos das mulheres as consequências gravíssimas daqueles fatos e poder de alguma forma mudar o comportamento em relação às mulheres evitando assim a escalada da violência e que eles sejam os réus de crimes de feminicídio e aquelas mulheres as vítimas fatais então nesses aspectos eu entendo o papel do Ministério Público indispensável na articulação de políticas públicas com os outros órgãos e instituições do sistema de justiça também com as entidades privadas de terceiro setor com o governo federal com o governo estadual municipal legislativo executivo judiciário para que nós possamos juntos e juntas de fato prevenir e enfrentar o grave problema que é a violência contra meninas e mulheres no Brasil todos os dias nós recebemos processos pedidos de ajuda denúncias gravíssimas em mulheres em situações de violência por nascerem ou serem mulheres no Brasil e aqui eu já queria parabenizar as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça do Conselho Nacional do Ministério Público onde eu estou atualmente como membro auxiliar à frente da Ouvidoria das Mulheres que foi um canal criado para o recebimento das lesões a direitos humanos das mulheres de todo o Brasil e mulheres brasileiras no exterior em um ano de atuação nós temos quase mil denúncias de casos graves em que essas mulheres se sentem mais confiantes inconfortáveis em denunciar para um órgão do Ministério Público que é o responsável pelo processo criminal daquele agressor parabenizo também a iniciativa dos boletins de ocorrência online as recomendações e resoluções do CNJ e do CNMP e por fim senhor ministro excelência queria parabenizar que eu tenho acompanhado a atuação do STJ no combate no enfrentamento à violência contra a mulher virando jogo olhando não só nesse momento se há os requisitos necessários para a decretação de uma prisão como a ocupação lícita a falta de antecedentes criminais e a residência fixa olhando agora o risco que aquelas vítimas sofrem caso aquele agressor preso preventivamente ou em flagrante seja solto colocado em liberdade convivendo com qualquer uma de nós será que nós estamos protegendo as mulheres colocando um homem agressor numa escalada da violência em liberdade mesmo que ele seja um bom pai um bom trabalhador tem ocupação ilícita residência fixa e não tem antecedentes criminais porque esse é o perfil infelizmente da maioria dos agressores de mulheres que chegam todos os dias às nossas mesas puxa olha parabéns pelo trabalho de vocês é realmente muito relevante nós ficaremos aqui ainda um bom tempo conversando sobre essas iniciativas mas nosso tempo está terminando e para finalizar eu queria em uma palavra que as duas me dessem dissessem um conselho para quem está num relacionamento abusivo para quem está sofrendo algum tipo de violência nesse exato momento qual é o conselho que se daria para uma pessoa nessa situação doutora Raquel ministro foi uma honra participar dessa live desse podcast aliás e um conselho é autoestima principalmente autoestima não seja protagonista da sua própria história não se deixe determinar por julgamentos ou pré-julgamentos sociais em que muitas vezes cobram relacionamento para uma mulher uma mulher tem valor quando ela tem aquela família e quando aquela família ela se de repente ela se desfaz a culpa sempre é colocada a mulher quebre esses paradigmas e saiba que qualquer ato de desconforto já é um ato e um indício de violência rompa antes que você infelizmente seja mais uma vítima das estatísticas tanto de crimes de violência contra a mulher ou até mesmo de feminicídio rompa qualquer tipo qualquer indício de sinais de relacionamento abusivo antes que seja mais grave e que seja tarde e muito obrigada por abordar esse tema parabéns ao STJ ao ministro Salomão a doutora Gabriela Mansur foi uma honra mais uma vez participar desse podcast obrigado doutora Raquel doutora Gabriela qual o conselho não subestime a violência contra a mulher quem tem que ter vergonha não é a mulher que sofre violência é o homem que agrediu uma mulher peça ajuda o lugar da mulher é onde ela quiser mas se ela sofrer qualquer tipo de violência ela não consegue ir a lugar nenhum busque ajuda denuncie e contem conosco como mulheres como promotora como delegada e como cidadãs brasileiras que também estamos sujeitas a qualquer tipo de violência infelizmente quero agradecer o ministro Salomão quero agradecer a Érica da Justiça e Cidadania e toda a equipe e parabenizar pelo trabalho pela importância de debater esse tema e de mostrar que as autoridades brasileiras do mais alto escalão que são os tribunais superiores as nossas corpos superiores estão engajadas no combate à violência contra a mulher para mim é motivo de emoção porque sou filha de juiz irmã de juíza e de juiz membra do Ministério Público mas é motivo de emoção compartilhar com o ministro do STJ as questões atinentes à violência contra a mulher isso é uma evolução isso é motivo de orgulho e de parabenizá-lo ministro por essa iniciativa e essa possibilidade de debatermos esse tema e aprendermos com o senhor como sempre muito obrigada e extensivos elogios também ao presidente do STJ doutor Humberto Martins ministro excelência que também tem se comprometido muito no combate à violência contra a mulher eu é que agradeço muito a participação de ambas quero dizer da minha enorme satisfação de ter aprendido um pouquinho sobre esse tema fiquei realmente espantado com os números que foram trazidos aqui são números que como eu disse gritam muito forte e precisam de cada vez mais pessoas como vocês duas que trazem um alento representam aí o que há de melhor no combate à violência doméstica parabéns pelo trabalho que desenvolvem parabéns pelas iniciativas fora do âmbito do próprio poder público iniciativas que só somam com essa atividade eu fico muito orgulhoso de poder ver que tem profissionais servidores públicos que vão muito além do que do que se espera deles vão muito muito além para prestar um bom serviço parabéns muito obrigado por terem participado Tiago foi um excelente podcast dos melhores que nós fizemos ministro Salomão muito obrigado muito obrigado a doutora Gabriela Mansur e a doutora Raquel Galinati realmente ministro acho que um dos podcasts mais importantes que fizemos até hoje essa é uma questão muito sensível que todos acreditamos que é preciso mudar a cultura da sociedade usando efetivamente os estudos já realizados que aqui foram apresentados para a construção das políticas públicas eu acho que treinar não só os profissionais que aplicam essas políticas e atendem nos serviços de acolhimento a mulher vítima de violência mas também todos os cidadãos acho que devemos todos ficar atentos a qualquer usurpação de direito e defender sobre qualquer circunstância a mulher vítima e assim buscar uma sociedade mais equilibrada e mais saudável mais uma vez muito obrigado a todos muito obrigado a você que nos acompanha com o podcast conversa com o judiciário um programa produzido pela revista justiça e cidadania com direção de Érica Branco produção de Ana Paula Santos operação técnica de Diogo Tomás e montagem de Rafael Rodrigues saiba mais em editorajc.com.br eu sou Tiago Salles editor da revista e encontro você no próximo episódio até lá conversa com o judiciário uma produção da revista justiça e cidadania